Angélica, Bernadette, Cleusa, Dolores e Edith são amigas e brincavam de se pintarem na casa de Edith quando uma delas virou um vidro de esmalte sujando todo o tapete meu besteira, é o esmalte aí, ué sujou tudo, né? aí o que a mamãe da Edith falou, Renato? olha lá, a mamãe da Edith perguntou, melhor dizendo quem derramou esse esmalte? ó, a mamãe da Edith lembrando que foi uma, né? exatamente, aí vem aqui, né? as informações, aí passa aí pra ver a pergunta, Renato a palavra é mágica agora aqui fica gostosinho, ó sabendo-se que uma e apenas uma delas dessas amigas mentiu ou seja, só uma mentiu, o resto falou o que? a verdade é possível concluir, logicamente, que quem derramou o vidro de esmalte foi volta lá pessoal, bizu MPP tem um bizu e a primeira coisa que você deve fazer é o que? uma é mentira separa e as outras com certeza verdade separa o que é especial uma é mentira qual é o bizu nesse tipo de questão, Renato? frases contraditórias tá? preste atenção frases contraditórias não podem ter a mesma valoração em outras palavras uma vai ser verdadeira e a outra vai ser mentira lindo, né? sensacional, Renato é isso aí então quando você pegar ali duas informações contraditórias você vai amarrar a questão ali isso porque esse é o caso quando fala que uma é mentira só exatamente sempre que fala que uma é mentira frases contraditórias tem que ser contrárias as frases contraditórias com certeza vão te dar um embasamento a mentira vai estar ali vai estar ali aí como é que você vai saber, né, Marcão? o que é a frase contraditória? aí você vai ler tem jeito, cara não existe o bizu maior no mundo do que ler o problema e sentar a bunda e estudar não existe o bizu não tem fórmula mágica, tá legal? vamos lá, vamos ver e brincando a gente vai levando vamos lá, pessoal mete bronca aí, Renato fui eu, gritou Edith não fui eu, disse Dolores contraditória não a Edith mentiu opa olha aí, olha aí, ó eu não vi direito mas foi Bernadette ou Edith não derramei nada e a Cleusa também não falou Bernadette gente, eu quero que vocês coloquem aí no bate-papo quais são as frases contraditórias se não souber não tem problema vai aprender agora vai lá já botaram até o resultado foi Edith vamos lá valeu Antônio Ronaldo aí do Facebook falando aí, boa aula aí, Renato boa aula valeu estamos juntos galera do Facebook aí um forte abraço também estamos juntos deixa seu likezinho aí e vamos que vamos pessoal, a gente não quer que coloque só o gabarito não que foi a Edith a gente quer que você coloque aí né quais foram as frases que são contraditórias fala com a gente ah, não sei também é resposta, cara legal isso você tá aqui pra isso também pra aprender vamos lá apareceu ali a porra da tira essa porra daí vou tirar essa marcação vai tirar a marcação aqui senão dá pra gente ver o retorno de vocês foi vamos lá deixa eu formar Edith mentiu falou Cleusa não sei beleza bota aí bota fé bota fé é, porra vamos lá o bizu é esse aqui, galera olha essas duas aqui vou marcar aqui nesse tipo de questão que só um fala mentira qual é o bizu? geralmente tem falando fulano mentiu então essas tem que ser contraditórias ou seja a mentira vai tá aí ou tá na primeira ou tá na terceira a gente sempre na maioria das questões manda botar que aqui é verdade o resto é a mentira tá lá e o resto é verdade só que mais forte do que isso né Marcão? aí entra o método MPP mais forte do que isso fala aí Marcão o que é mais forte que isso? o bizu é justamente esse a gente tá sendo até repetitivo qual é a ideia? um mentiu vai existir naquele contexto ali frases contraditórias e aonde tá aonde você pegar as frases contraditórias a mentira vai tá ali se a mentira tá aqui irmão pode ter certeza que as outras frases são verdade são verdade e aí tu já dá a analisada que tu já vai saber quem não é ou quem é porque pessoal ele fala que somente uma mentiu e apenas uma então se é verdade se apenas uma mentiu a verdade tá nas outras aí a gente vai matar aqui né Renato? exatamente primeira coisa não fui eu disse Dolores então escreve aí mas não não Dolores só pra lembrar que não foi a Dolores agora aqui eu não vi direito mas foi a Bernadette ou a Edith aí a gente precisa da frase de baixo a frase de baixo diz o que? não derramei nada e a Cleusa também não falou o Bernadette então não foi a Bernadette nem foi quem? a Cleusa bota aí bota aí não Bernadette não Cleusa pronto por eliminação né agora quando tu voltar aqui eu não vi direito mas foi a Bernadette ou a Edith pô eu sei que não foi quem? a Bernadette então foi a Bernadette então quem foi gente? a Edith só pode ter sido a Edith porque se foi uma ou outra não foi a Bernadette só pode ter sido a Edith matou a questão é o Conectivo ou tá pessoal você pode até levar pra tabela a verdade exatamente tem que ser não foi a Bernadette só pode ter sido quem? a Edith aqui ficaria como falso lá verdadeiro matou quem é a minha resposta? é a? Edith letra deixa eu mudar aqui letra E marca aí o V da Vitória a letra E é de Edith o V da Vitória